Começando mais um resumão de informações para que você possa ter acesso às últimas e principais novidades do Esquadrão de Aço aqui no canal SBTV. Para você que não me conhece, me chamo Neto e está começando mais um vídeo. Conto com o seu apoio, uma marca dos 31 mil inscritos aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações caso você não seja inscrito. E bora que bora, vídeo de hoje um pouco mais curto do que o comum, tá certo? O Bahia colocou o seguinte nas redes sociais, quem é sócio, acesso garantido, tá de boa para a final, sem precisar se preocupar com o ingresso, inclusive. Assim como na terceira fase da Copa do Brasil e início do Brasileirão, quem não é, pode aproveitar mais uma virada de mês, como já virou tradição, né? Mas de forma excepcional, dessa vez, por ser uma véspera de decisão, a reabertura de vaga será no dia 4 de abril para sócios contribuintes e depois 5 de abril, público geral, se ainda restar vaga, tá? Então, para você que ainda não é sócio e está aí, inclusive, na expectativa de virar acesso garantido, para você que já é sócio contribuinte e quer modificar seu plano, fique ligado no sóciosquadrão.com.br, tá certo? Ontem, na partida contra o Jacuipense, lá em Riachão, tivemos presenças de atletas que estão lecionados, suspensos e tudo mais. O Bahia colocou, inclusive, uma foto aqui do Daniel e Danilo Fernandes e eu, inclusive, estive ao lado ali, praticamente, de Marcelo Teixeira, diretor de futebol da base do Bahia, Cadu Santoro e João Paulo Sanches, diretores ali com relação ao Esquadrão de Aço, lá no Eliel Martins, mas de atletas, ficaram ali na parte de cima do estádio, o Danilo Fernandes e Daniel, e além do Iago Felipe e goleiro Thiago Gomes, que também não estavam atuando nesse jogo de ontem, né? O Thiago acabou ficando de fora do banco de reservas, o Iago não pode jogar o Bahia não, o Arthur Salles acabei não vendo no estádio, eu acho que ele não esteve lá nessa partida, tá certo? Mas, enfim, mesmo fora da Copa do Nordeste, mesmo classificando, o Bahia está com o maior número de vezes presente lá na semifinal da competição, né? Com 12 participações, o Bahia é o time que lidera essa chegada ali nas semifinais da Copa do Nordeste dessa temporada, estamos ali com Fortaleza e Ceará nas semis, Esporte e ABC também do outro lado nos semifinalistas. O Ricardo Maracanjá trouxe um comentário muito bacana que eu queria compartilhar com vocês com relação à Liga do Futebol Brasileiro e até uma crítica, né? Já que aqui entra um comparativo com a Premier League nesse sentido. Tem aqui um campeonato de e-sportes lá da Premier League e ele trouxe o seguinte comentário Enquanto a gente fala em montar uma Liga e tem briga entre dirigentes para formatar, na Premier League tem campeonato de e-sportes entre os participantes da Liga. A expansão da marca já passou do futebol tem tempo e abarca em outro mercado consumidor para evidenciar cada vez mais o nível que outras competições têm de relacionamento, de formatação e é claro de evolução com relação a muitos temas, né? Não só de receita, não só também de outras divisões com relação a premiações e tudo mais, mas também expandir a marca dos clubes, da competição. É algo que eu espero que aconteça nos próximos anos aqui no Brasil, com o Bahia especificamente falando. Inclusive, para quem curte videogame, achei que é uma questão bem longe do futebol, mas para quem curte videogame, por exemplo, e gosta de jogar um FIFA, por exemplo, não há uma questão ali, de acordo com o Brasileirão da Série A, por exemplo, que licencie os times e que possa possibilite a EA ou FIFA colocarem ali as faces, colocar o nome dos jogadores no futebol do FIFA e acaba sendo ali jogadores genéricos no maior jogo de futebol de plataformas aí entre PC e console, mas é algo que talvez com uma liga seja possível no futuro. Completando agora sobre o tema mercado da bola, a CBF lá cogita estender esse prazo da janela de inscrições para o Brasileirão, o prazo atual vai até o dia 4 de abril, mas vem sim sendo discutida a possibilidade de encerramento depois do início da Série A no dia 20 de abril. A tendência é que jogadores que estejam disputando as finais dos estaduais e regionais, eles possam ser inscritos, possam ser negociados até essa data, até esse começo aí de competição, até o dia 20, quem sabe. Então, por isso, há sim a possibilidade do Tassiano e outros jogadores virem para o Bahia depois desse prazo estipulado. A informação de Jorge Nicola publicada pelo pessoal do portal Tricolor Net aqui no Twitter, tá certo? Outro comentário importante, outra informação agora do César Luiz Merlot, que trouxe inclusive recentemente a informação de que o Bahia estava já em negociações avançadas com o Ademir, inclusive também com o Tassiano, traz o seguinte trecho de novidade. O Bahia está negociando com o Sport para que a chegada do Luciano Juba aconteça antes de 3 de abril, quando fecha a janela de transferências, mas ainda não há um acordo entre as partes. Apesar de ter negado, o jogador já assinou um pré-contrato para ingressar em setembro, caso não seja negociado, no caso, caso não seja possível ele ser desbloqueado agora, como trouxe aqui o César Luiz Merlot. Inclusive, eu até comentei isso, que eu achava difícil que o Bahia conseguisse antecipar essa chegada do Luciano Juba, mas que não achava impossível do Tricolor de Aço tentar essa possibilidade e conversar com o Sport nesse sentido, se puder acontecer uma compensação financeira, talvez até os mesmos 1 milhão e meio de reais ou menos, com relação ao que era proposto para o Sport de acontecer, mas a tendência é que novidades aconteçam nos próximos dias, porque falta um pouquíssimo tempo para que a janela acabe se encerrando, faltam menos de 10 dias para que isso aconteça. É importantíssimo e imprescindível que o Bahia se movimente no mercado da bola. Bora conferir o que o Anderson Moreira falou sobre essa situação do Luciano Juba após a partida de ontem contra a equipe do CRB. Eles venceram, venceram bem o jogo. Anderson, inclusive, venceram em destaque do Sport no Brasil também, por conta da atuação e da sua gestão atual à frente da equipe pernambucana. O que eu quero saber é se o senhor conversou com o Luciano Juba, porque tinha todo um aspecto psicológico, todo um aspecto da semana que o senhor acompanhou. Houve nas redes sociais do Sport um pedido para incentivo ao Luciano Juba e se o senhor aconselhou alguma coisa ao Juba? Cara, eu tenho algumas experiências no futebol e nem sempre. Eu acho que, acima de tudo, o que o Juba pode entregar para a equipe do Sport é o seu melhor até o último dia, entendeu? A gente não pode discutir aqui as idas e vindas. Cada um, né? Eu tenho certeza que ele tem um amor absurdo pelo Sport. Mas ele tem uma carreira também, que é uma carreira curta. E ele precisa tomar algumas decisões e a gente tem que saber respeitar. O mais importante é que ele tem demonstrado o respeito pelo Sport, pelo clube. Ele se entrega, ele corre, ele disputa, ele está fazendo o seu melhor. E eu espero, e a nossa expectativa, que ele faça isso até o último dia. Se esse último dia vai ser, sei lá, final de agosto, não sei. Mas que ele possa nos oferecer esse tipo de comportamento. É claro que nós todos gostaríamos muito que o Juba permanecesse durante toda a temporada. Mas como eu falei, cada um tem as suas decisões. Vocês como profissionais também são colocados para um lado, vocês tomam decisões. Os torcedores que trabalham, muitas vezes tem uma oferta aqui, o cara sai de um emprego e vai para o outro, cara. É uma coisa natural de mercado. O que a gente tem aqui, na verdade, é um jogador que está, a cada dia, demonstrando o seu comprometimento com o grupo, com o projeto, com o clube. E a nossa expectativa é que ele possa continuar assim até o fim, né? Ou do seu contrato, ou da extensão dele, entendeu? A gente quer, na verdade, que isso se mantenha aí até o fim. Tá aí, né? As palavras do técnico Enderson Moreira sobre esse assunto do Luciano Juba lá no esporte. Vamos aguardar-se nos próximos capítulos para entender se realmente o Juba vem antecipadamente ou não para o Esporte Clube Bahia. Um abraço para vocês e até o próximo conteúdo aqui no canal. Se você curtiu, inscreva-se, ative todas as notificações, deixa o like e, é claro, um comentário sobre a sua opinião a respeito do mercado de transferências e dos assuntos que foram ditos, abordados, nesse vídeo de hoje aqui no canal, tá certo? Um abraço e até o próximo conteúdo, até o próximo vídeo aqui no canal ECB TV. Siga-nos, nos siga nas redes sociais, tá certo? Um abraço, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus